Onde eu recebo o Pedro Guimarães, vamos falar sobre a criação de uma marca setorial para o mercado nacional e internacional. Pedro, que é presidente da BICS, Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel. Obrigado pela presença, Pedro. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Bom, vamos falar de café solúvel. Qual é a produção de café solúvel no Brasil? E a base do solúvel do Brasil é o Robusta? A base do solúvel, sem dúvida nenhuma, é o Robusta. Eu acho que o Robusta, pelas nossas estimativas, deve responder por algo em torno de 75% a 80% do consumo de todas as indústrias de café solúvel do Brasil. E existem os blendeds também? São adicionados café arábica ou não? A indústria brasileira de café solúvel trabalha com todos os tipos de café, com todas as variedades. Porque ela precisa atender aos mais variados requisitos de qualidade e demanda de paladar do mundo todo. As nossas exportações atingem 105 países. Então, você precisa ter produtos formatados e customizados para cada tipo de mercado. Com isso, a indústria trabalha. Desde o arábica mais nobre, sempre lavado, estritamente mole, até o conilon. E passando por todas as variedades de blend que existem no meio. Me dá dois exemplos aí de dois países que compram cafés diferentes da gente, por exemplo. Por exemplo, o Japão é um mercado bastante sofisticado. Um grande mercado para o nosso extrato de café, que também é produzido pelas indústrias de solúvel. Leva aí produtos da mais alta qualidade, com cafés finos, 100% arábica. Ao passo que, por exemplo, mercados como Rússia e todo o leste europeu, preferem mais o conilon. O Robusta tem um gosto diferente do arábica, né? Ele tem um gosto mais intenso, mais forte. Mais forte. É um café mais carregado. Exatamente. Ele é principalmente usado em receitas para adicionar justamente esse corpo, esse sabor mais marcante do café. Principalmente quando é usado como ingrediente em misturas para cappuccino ou para outras receitas. Outras bebidas também. Outras bebidas também, exatamente. E hoje o consumo de bebidas geladas à base de café tem crescido bastante no mundo. No mundo tem crescido muito. O Japão, novamente, é pioneiro nesse mercado, é líder. Mas a gente vê movimentos de grandes empresas de bebidas, grandes multinacionais, trazendo esse produto para outros mercados e fomentando esse consumo. É um produto que tem muito a ver com o público jovem, então tem bastante potencial de crescimento. Bebidas prontas de café. E quanto nós exportamos de café solúvel e como é que você viu esse crescimento aí de 9,6% no primeiro semestre? Já era esperado? A gente esperava, a gente esperava por conta de uma maior competitividade da nossa indústria e do café brasileiro comparado com outras origens. O Brasil exporta por volta de 3 milhões e 700 mil sacas equivalente em café solúvel por ano. E nesse primeiro semestre houve, como você disse, um crescimento de 9,6%. E é um crescimento que a gente projeta que seja, de fato, para o ano todo, para o período todo. O Brasil está muito competitivo. Não há, graças a Deus, hoje, problema de escassez de matéria-prima. As indústrias fizeram muito investimento em produtividade e eficiência. Então, hoje, o café solúvel é a primeira opção no mercado global. O maior produtor de solúvel do Brasil é o Espírito Santo. Hoje já não? Não, hoje já não. Eu diria que é São Paulo. São Paulo. É o estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo concentra duas indústrias e uma delas bastante grande. Depois viria o Paraná e depois o Espírito Santo. Depois o Espírito Santo. Deixa eu te perguntar uma coisa. No café em grão, a gente exporta o café verde. A gente exporta a commodity. No café solúvel, a gente exporta a commodity também ou exporta a marca? A gente exporta a marca. A gente ainda possui alguns negócios com marcas brasileiras que são exportadas mundo afora. Se eu puder citar alguns exemplos aqui. Pode, pode. O café Pelé, que existe desde 1972. Nossa Senhora, eu era criança e quando passava lá em frente à Alphaville já tinha aquele café Pelé lá. Exatamente. Continua sendo exportado. A gente tem o café Amigo, que é exportado para o Chile, o Cruzeiro. Então, o Brasil ainda possui marcas, apesar de todas as dificuldades e problemas que a gente sofre aí na cadeia, com suprimento de material de embalagem, plástico, vidro, etc. Mas o Brasil ainda possui marcas que são exportadas. E esses países pagam bem pelo nosso café solúvel? Eles pagam, pagam bem sim, porque reconhecem a tecnologia, a qualidade e principalmente a confiança, o compromisso das indústrias, a seriedade das indústrias. São empresas que atuam nesse mercado há mais de 50 anos. Então, a nossa reputação é muito bem estabelecida. Então, como eu disse, quando os torrefadores mundo afora precisam de café solúvel, a primeira opção é sempre o Brasil. E sendo a primeira opção, obviamente que existe um prêmio para isso. Na Ásia se produz muito café robusta, né? Vietnã, por exemplo. Bastante. Bastante. E eles fazem o solúvel também? São concorrentes do Brasil? O Vietnã é um importante concorrente, que vem fomentando muito a sua indústria de solúvel. Eles estão com uma política bastante agressiva em agregar valor à produção de robusta local deles. Então, estão dando bastante incentivo para a instalação de indústrias de café solúvel lá no Vietnã. É um país que produzia muito pouco, hoje já é o sétimo em termos de produção. É um concorrente muito importante que o Brasil precisa prestar atenção. Bom, a novidade é que vocês criaram um selo para difundir o café solúvel do Brasil, tanto internamente quanto externamente. Por que vocês fizeram isso? Como é que surgiu essa ideia? Que selo é esse? É um selo criado em parceria com a Apex, Agência de Promoção de Exportações do Governo. O intuito da criação dessa marca institucional e do mote Explore and Enjoy é consolidar e fortalecer ainda mais essa imagem de qualidade, tecnologia e compromisso e seriedade das indústrias brasileiras mundo afora. A marca é essa aqui mesmo? Essa é a mesma grafia? Exatamente. Agora, por favor, se você puder pegar aqui, isso é bastante interessante. Tá, pode continuar. Só o meio. Então, o intuito, o enfoque da criação dessa marca é o mercado externo. Agora, com isso, a gente pretende também trazer esse trabalho de difusão do conhecimento do café solúvel aqui no mercado brasileiro. O Brasil é um importante consumidor de café em nível global, mas a participação do solúvel é relativamente pequena. No Brasil, como é que ele compete com o café tradicional? Eu não diria que ele compete, porque ele é só 5% do consumo de café. Ah, 5% é pouco. Ele é muito pouco, muito pouco. O que é uma coisa que, no primeiro momento, pode ser negativa, mas, por outro lado, denota um potencial de crescimento muito vasto. Se você crescer 1% em 5% é uma coisa, se você crescer 1% em 80% é outra coisa. Exatamente. E como é que vocês vão trabalhar a marca? Que peças publicitárias vocês vão fazer? Vão utilizar a televisão? Quer dizer, hoje você já está divulgando aqui. Como é que vocês vão fazer essa campanha? Bom, no mercado externo, a nossa ideia é usar a marca em feiras de alimentos e bebidas mundo afora, fazer eventos de degustação de café solúvel nas embaixadas brasileiras, também nos principais mercados consumidores e queremos trazer esse tipo de atividade aqui também para o Brasil, fazendo degustação em supermercados, em cafeterias, para que o público conheça o que é café solúvel. Porque café solúvel, existe um estigma de que é uma coisa só, é tudo igual, mas não. O café solúvel é de altíssima qualidade. Ele tem uma variedade infinita de paladares e sabores. Ele tem diversas possíveis aplicações para diversos tipos de receitas, diversas bebidas. Então, é um produto fantástico que precisa ser conhecido, precisa ser trazido ao conhecimento do público em geral. Sabe uma coisa, Pedro? Uma coisa que vocês poderiam trabalhar, não sei, algumas indústrias são contra, outras são a favor, alguns grupos contra, outras a favor, é colocar o que é que tem na mistura, no blend. Porque, por exemplo, o vinho se valorizou muito fazendo isso, né? E mesmo no café, no arábica, a gente não tem essas informações. Existe aí, parece que uma discussão em torno desse sentido. Se eu fosse comprar um café solúvel, por exemplo, e visse lá que tem 50% de robusta, 50% de arábica, eu saberia que o arábica, por exemplo, está suavizando um pouco a rigidez do robusta. Se eu quisesse um café mais encorpado, se eu fosse lá e tivesse 75% de robusta e 25% de arábica, eu saberia que eu estaria comprando um café mais encorpado. Esse tipo de identificação dos produtos, acho que ajuda muito o marketing e ajuda a vender. Qual a opinião de vocês? Eu concordo claramente com você, Tavinho. Você sabe que isso vem acontecendo, mas isso está acontecendo no topo do segmento. Principalmente nos cafés mais superiores e especiais. Novas marcas e novos produtos estão sendo lançados pela Nestlé, pela JDE, e tem esse apelo. E lá no rótulo você encontra essa informação. Então, é uma coisa que bate perfeitamente com o que você falou e vem acontecendo. Está começando agora, principalmente para uma educação e um conhecimento do consumidor. Sim, sim. Não que a gente não tenha que ter o café do dia a dia, que é o almofado nosso lá na prateleira do supermercado. Mas eu acho que isso pode sofisticar um pouco mais, como você citou, em produtos que estão aí no top da cadeia. Isso está acontecendo. Então, está bom. Ok. É, daí a gente vai harmonizar. Porém, na hora de tomar o cafezinho, se a gente tomou um vinho XYZ, a gente pede um cafezinho XYZ, entendeu? Para harmonizar. Um harmonizando com o outro e que não quebre com o outro e que harmonize também com a nossa comida. E olha, e o café é tão rico ou mais rico em variedades e nuances, sabores e aromas do que o vinho? As pessoas pensam que café é tudo café, como elas achavam que vinho era tudo vinho. Não é assim. Cada um tem sua característica. Nada disso. E no café solúvel é a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa se aplica para o café solúvel. Legal, Pedro. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a você, Davin. Quais os contatos de vocês lá na Bix? Lá na Bix, você pode acessar o nosso site, é www.abix.com.br. E lá você encontra o link para nos mandar um e-mail, nos contactar e o nosso número de telefone. Ok. Muito obrigado por exemplo. Obrigado a você, Davin. Até breve.